Imponente, moderno e acolhedor, o novo Centro Champalimô para o Desconhecido é mais do que um centro de investigação. É um centro de esperança. O centro chama-se Centro para o Desconhecido, ou For the Unknown, em inglês. E o objetivo é, como estamos mesmo ao lado da zona onde se partiu para o desconhecido há mais ou menos 500 anos, é partir para os novos desconhecidos, que são os desconhecidos da ciência, no caso das ciências da vida, o que é que somos nós, para onde é que vamos, como é que pensamos, como é que agimos. Com um orçamento superior a 100 milhões de euros, o centro está pensado e projetado para ser uma referência. A Fundação Champalimô apostou forte em investigadores, edifício e tecnologia de ponta. Como, por exemplo, os geradores para a radioterapia, cada uma dessas máquinas custou 2.4 milhões de euros. Portanto, são equipamentos muito bons. Espera-se que seja um centro de referência, não só em Portugal, como a nível europeu e a nível mundial. E o objetivo é ser um centro de referência nos próximos 5 a 10 anos. Inaugurado a 5 de outubro, dia da implantação da República, vai começar a funcionar a partir de janeiro, altura em que vão começar a chegar mais de 400 investigadores e médicos. Mas a Fundação Champalimô tem um carinho especial, ou tem como luta conseguir chegar a resultados que possam levar a curas. Por exemplo, no cancro. Por isso é que querem ter uma clínica para que ajude a que as coisas que são descobertas sejam lentamente, mas não tão lentamente como gradualmente, incorporadas na parte clínica. O centro para o desconhecido vai dividir-se em duas partes, uma de investigação e outra de tratamento. As partes de investigação dividem-se entre doenças do cérebro ou da mente, doenças mentais e neurodegenerativas, e portanto a investigação básica, como é que funciona o cérebro, e no cancro ou oncobiologia. A parte clínica no início vai ser só de cancro e depois, possivelmente no futuro, vai incluir a parte neuro. São duas partes importantes do centro que se unem numa simbiose que se quer perfeita. Houve uma preocupação grande em que houvesse contactos visuais entre as partes da clínica e as partes de investigação. Há vários pontos como a janela da esperança, a entrada e outras zonas do edifício, inclusive é daqui de fora, onde se podem ver os investigadores trabalhar. O centro estima receber diariamente 300 doentes com cancro no hospital de dia. Terão à disposição tratamento de rádio e quimioterapia, mas apenas em ambulatório. Aqui não há internamento neste centro, mas há um protocolo entre a Fundação Champalimau e o Hospital da Cruz Vermelha para os pacientes que necessitem de treinamento. O centro foi especialmente pensado para que quem ali vai procurar ajuda se sinta bem. Com uma arquitetura muito acolhedora, há jardins e espaços que nos levam a olhar para o futuro. O campus, este centro para o desconhecido, tem três edifícios. Este edifício aqui é o edifício principal, em que os dois andares superiores são andares de investigação e os andares inferiores são andares de clínica. Tem esta zona central, que é um jardim tropical, como se tivesse chegado a algum sítio desconhecido e novo. A visita guiada estende-se ainda pelo edifício da administração, mesmo ao lado, e pelos espaços exteriores. Depois há um terceiro edifício, que é um anfiteatro ao ar livre, onde vão acontecer muitas coisas, muitos eventos, sempre que vão envolver não só cientistas, mas a população em geral. A forma como os três edifícios estão ligados também não foi deixada ao acaso. Estão enquadrados de uma forma em que se pode ver no corredor entre os três edifícios o infinito e que depois, à medida que se caminha, se chega e se consegue ver o horizonte, o mar desconhecido. E tudo isto o arquiteto concebeu para, de uma certa forma simbólica, inspirar a investigação, ao conhecimento, à descoberta. E tudo isto o arquiteto concebeu para, de uma certa forma simbólica e à descoberta. E tudo isto o arquiteto concebeu para, de uma certa forma simbólica e à descoberta. E tudo isto o arquiteto concebeu para, de uma certa forma simbólica e à descoberta.